E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falino e é cômodo pra você Demorou, mano, agora eu te falo Ae, Cesar, é lógico que eu não faço bater em dois patos É isso mesmo que eu te digo Ae, Leozinho, você é meu vacilão Te explico aqui com um pouco mais de dicção Cê quer, mano, só fala lá, Dainha O rap, mano, não é ideia vazia Eu vou adiante, cê falou que nós é pato, claro, mano É pique o Alexandre Porque, sinceramente, aqui eu rimo o dia inteiro Cê tem uma pinta no rosto, mas não tem pinta de freestyle Ae, não é Alexandre, a ideia é fria Conhecimento de biblioteca, então é Alexandria Sem verdade, aqui vai sempre diferente Chegando o passeio de freestyle, cê sabe que é muito envolvente É, muito envolvente, mas você é um idiota Agora eu te bato aqui na resposta Ae, Luquinhas, você é meu fracassado Mas se puder, eu sou eu arrumado Eu te faço de chacota A Alexandre que você conhece é o Alexandre Porque você é um idiota A Alexandre que você gosta Agora sim eu te matei com a resposta É de perda o instrumental Difícil interferir se o assunto for pessoal O que eu falei é aquilo que logo soluciona Que é falar de Alain Xandria Com o Imperador de Roma Falou de pato, é patologia na pegada Essa minha profissão e sua doença foi encontrada Falou de pato, aliado O pato são vocês dois e Alagoa é lá do outro lado Relaxa Então, 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 como vai ser? Tiago, 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 dá um barro Então vai, então vai Barulho para as rimas do Cazenão e do César Barulho para o equipe do Leuzinho 1 a 0 Cazenão e César Leuzinho, vai que vai Não dá para dar mais força não, relaxa, tio O cara tá cachorro Vem geral, vou, 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 vou Eu não te entendo, você vem do Espírito Santo Ganhar a batalha com o bonézinho do Flamengo Menor, bengão Então você tá mais iludido pra ganhar igual o Flamengo ou o Brasileirão Ah, demorou, mas pra mim você não passa de um mongão Que papo é esse, maluco, você só fala de futebol É isso mesmo, mas pra mim você é um moneque Cala sua boca, você tá numa batalha de rap Demorou Ele fala de futebol, é verdade MC que é bom sempre tem uma diversidade Aprende a fazer, não há um intervalo Fala o que você quiser, eu manjo de tudo que eu falo Me chama de Flamenguista Isso eu não acho feio Só quer que é o contrário Minha rima que tá sem freio Melhor segurar Você sabe que agora atropela O cara que não entende o que é favela Sua mima é o freio Aqui eu sou guerreiro Meu mano, você é tolo Do jeito que é bicha, ele gosta do Paolo Paolo, não mano, você tá enganado Agora eu te explico na sessão de improvisado Mas aí mano, você é mamacilão Agora eu te explico, você é um puta de um cuzão Aê, demorou Eu faço rap Você não tá sem freio não Cala a boca ou pé de freque Aê, tudo bem moleque Eu tenho talento A sessão se conhece de cinema É a sessão do espancamento Aê, você falou que é guerreiro Mas aqui você tá pancoando Com a falta de qualidade Tá mais para Valbaiano E pelo menos você não consegue aceitar Por isso que a batalha é o vim para te quitar Então vai, então vai Barulho para as rimas do Neuzinho e do Carvu Barulho para as rimas do Cazeão e do César Cazeão e César são os primeiros Primeira dupla aqui na pista, certo? Primeira dupla aqui